Salve, salve meu querido Guga Dias aqui falando, orgulhosamente parceiro e piloto Jive Explorer desde 2011 rodando o mundo com esses equipamentos que dispensam apresentações. Se você acompanha as minhas aventuras e meus canais há algum tempo, tá ligado que eu fui atropelado recentemente fraturando a minha vértebra L4, me colocando de molho. Já são 60 dias sem andar de moto e eu não desejo isso pra ninguém. Agora com a aproximação do Brasília Capital Moto Week, meus planos era sair aqui de Pindamonhangaba, mais precisamente dos portões da dona Jive, minha vizinha, com a minha moto equipada, com o que eu tenho de melhor e confesso, minha configuração favorita de malas, bolsas e baús Jive. Minha Tiger 1200 já passou dos 175 mil quilômetros e está equipada com a linha Outback Black, sendo os baús laterais de 36 litros e o Top Case de 58 litros. Pra melhorar o meu conforto internamente, eu uso as bolsas T506, onde eu acondiciono todas as minhas roupas. Na hora do hotel, eu não preciso carregar os baús pro quarto, eu saco a bolsa interna e boa. Fechando o conjunto inseparável das minhas viagens, eu conto com a Mala Tank UT810 de 25 litros expansiva. Esse carinha eu levo drone, celular, bateria, óculos, documentos, enfim, um monte de coisas que eu preciso ter em mãos durante uma viagem de moto. Mas, infelizmente, meu ortopedista não me autorizou a viajar de moto. Então, pela primeira vez, eu vou pro Brasília Capital Moto Week de avião. E você não vai ter oportunidade de ver todos esses meus equipamentos expostos no stand da Jive. Mas, nem por isso, os produtos da Jive não estarão comigo nessa viagem. Eu sempre levo nas minhas aventuras a mochila EA 148 de 20 litros. Essa mochila já tem 20 mil quilômetros e com ela eu já subi o Fitz Roy no sul da Argentina e também Torres del Paine no Chile. E se você planeja fazer um trekking no meio aí das suas aventuras, ou bater perna por algum sítio arqueológico ou centros históricos, a praticidade dessa bolsa é uma coisa incrível. Ela é feita em poliéster 840D e poliéster laminado PU. É super resistente à abrasão, tem refletivos preto fosco e possui um sistema de fechamento roadtop que garante impermeabilidade. Sério, você pode pegar um temporal que a água vai ficar do lado de fora. Vou te falar que é uma alternativa muito em conta e prática amarrar essa mochila no banco da sua moto e pegar a estrada sem se preocupar que os seus pertences vão molhar. Ela possui dois bolsos laterais com um zíper e um outro em malia elástica para você colocar ali uma garrafa de água tranquilo. As alças e o encosto acolchoado oferecem um maior conforto e internamente ela possui um bolso que cabe um notebook de até 17 polegadas. Preciso te dizer mais alguma coisa? Só de te encontrar no stand da GIF, no Capital Moto Week, que acontece de 18 a 27 de julho na Granja do Torto. Além de bater um papo comigo, você vai poder conferir este e outros equipamentos da GIF que vão facilitar a sua vida sobre duas rodas. A gente se vê lá e boas estradas sempre! A gente se vê lá e 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 se vê lá